Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico. Que delícia! Hoje é terça-feira, estamos iniciando a semana. Eu tenho falado assim, que gostoso! Vamos ativar o nosso lado criativo, né? De poder transformar pequenos pedaços em arte, né? Construir coisas bonitas, produzir nossos lindos mosaicos, né? Que gostoso! Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aqui na nossa terça-feira abençoada, né? Pra fazermos mais um pouquinho de mosaico. Eu tenho recebido várias africanas, o pessoal tem me mostrado, eu tenho gostado muito. A gente tem publicado aí no Insta, no Face. Quem tá no Insta, seja bem-vindo, bem-vinda. Instagram, YouTube, Facebook. Oi, Rafa! Rafa Bela Mosaico faz um lindo mosaico, gente. Olha, ela vende amanhã, inclusive. Amanhã estaremos tendo um bate-papo aqui com a página da Rafa Bela Mosaico. Eu quero mostrar cada projeto lindo que ela faz, tá? Tudo bem, Jô? Como vocês estão? Oi, Glaucio! Como você está? O pessoal está chegando. Maria Lúcia, como estão? Gente, quero falar pra vocês qual tipo de andamento nós vamos fazer hoje na nossa africana. Oi, Maria Lúcia! Tudo bem? Ai, que delícia, o pessoal chegando aqui, olha, do Chile. Seja bem-vinda! Ó, eu quero mostrar pra vocês como já está a nossa africana. Então, nós fizemos, terminamos, ó. Olha aqui como ficou bonito a aula que nós tivemos ontem. Oi, Ana! Tudo bem? Como está? Então, olha como deu um efeito bonito. Oi, Lúcia Pesote! Tudo bem, amor? Seja bem-vinda! Que efeito legal que ficou, tá? Parecendo uns tijolinhos, né? Então, essa foi a última aula que nós tivemos a semana passada, a aula 5. Estamos na aula 6 agora. Estou só esperando pra ver o som aqui do... Quem tá no Face, parece que o som está legal. Enquanto isso, vamos falando aqui... Santiago do Chile! Que delícia! Tudo bem? Ó, que gostoso ter vocês aqui, gente! Que alegria, né? Estão acompanhando, dando a honra de acompanhar o meu trabalho. Tenho visto que as pessoas têm divulgado as nossas lives. Fico muito grata, viu? Oi, Tati! Tudo bem? Valnei, como você está? Oi, Sandra! Marlene! Olha aqui no Face também. Marlene, boa tarde, querida! Mônica, como você está, minha flor? Estamos aqui, esperando vocês chegarem. Ó, tô mostrando como ficou a parte de baixo. Então, nós fizemos... Esse foi um tipo, esse outro, flores. E agora, gente, uma coisa que eu quero frisar... Nós vamos precisar fazer um andamento aqui, ó... Nessa parte... Tá vendo que eu dividi? E tem uma... Pra baixar aqui, ó... Tem uma divisão. Aqui nós vamos fazer na outra aula, um outro tipo. E aqui a gente vai trabalhar peças maiores. Eu até já coloquei três peças aqui pra vocês verem. Por quê? Como nós fizemos bem delicado essa parte... Se a gente fizer aqui, por exemplo, peça pequena... Muito pequena... A gente não vai conseguir mostrar a beleza das flores, né? Que ficou super charmosa. Não ficaram lindas, ó? Ficaram bem elegantes, bem charmosas. Então, nós vamos trabalhar peças maiores... Nessa lateral. E aqui também, tá? Eu até vou marcar mais forte aqui a divisão... Pra vocês verem que tá muito clarinho... Acho que não tá dando pra observar... Que a gente tem uma divisão aqui, ó... Ó... Tá? Então, aqui... E desse lado aqui, ó... Nós vamos colocar peças maiores... Aqui eu já até coloquei... A gente vai misturar um pouquinho, ó... Peça maior e menor, tá? Tá vendo aqui? Aqui... Ah, e outra coisa... Eu coloquei um tom bem rosinho... Um rosinha bem suave... Pra... É... Diferenciar... Entre o branco que tá aqui embaixo, tá? Oi, Cláudio! Tudo bem? Seja bem-vinda! Que delícia! O pessoal do Clube do Mosaic chegando... Ai, que alegria, né, Mônica? Márcia... Elizabeth... Que gostoso, gente! Então, bora lá? Vamos fazer as peças maiores aqui... E vou redirecionar nosso vídeo... Se você, por acaso, ainda não conhece a nossa loja virtual... Eu tenho falado assim... Gente, quem puder comprar com a gente... Me ajuda muito... Principalmente na fase que nós estamos aqui em São José do Rio Preto... Entramos novamente na fase vermelha... Não podemos atender do cliente... Só delivery e... É... Internet... Contas pela internet... Tá? Então, tá precisando de materiais para o mosaico? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 17991070908... E pelo site www.mosaicoemcasa.com.br... Temos pastilhas, azulejos, colas, alicates... O que você precisar... Nós temos lá vários desenhos gratuitos para você também fazer o download... E criar seu mosaico, tá bom? No YouTube temos aulas gratuitas também... E nós criamos uma linha de bijuterias... Como uma forma de você poder contribuir com as aulas gratuitas... Então, compre nossas bijuterias... Quem quiser dar de presente... Está lá no nosso site... Está lá no nosso site... Vários colares com mosaico feito com pasta vítrea... Com pastilhas... Quem comprar estará contribuindo... Para que a gente mantenha as nossas aulas gratuitas aqui... Toda ajuda é bem-vinda, tá? Muito obrigada também por estarem aqui comigo... Bora lá, chega de falar... Vamos trabalhar um pouquinho... Vou redirecionar aqui... Para que a gente consiga... Deixa eu baixar aqui... Para o pessoal do Instagram também... Consiga ver tudo que nós estamos fazendo, né? Ó... Então, agora... Nós vamos trabalhar essa parte aqui... Vamos fazer peças maiores... Para destacarmos essas menores... Porque se a gente fizer tudo pequenininho aqui também... Ela vai morrer... Eu até tirei uma foto... Com andamento um pouco menor aqui... E aí eu falei... Nossa... Ele vai... Até depois eu vou postar aí... Para vocês verem a diferença... Como é necessário a gente pensar... Em tamanhos de andamentos... Para que valorize as peças menores... Tá? Então... O que que eu fiz? Com o papel transparente... Eu coloquei... Ó... Eu deixei já até desenhado... Para que a gente consiga fazer a peça... Eu já deixei tudo desenhado... E já passei com o papel carbono aqui... As peças grandes... Para a gente já ir cortando... Para a gente adiantar... Mas para você entender... Eu coloquei o papel aqui... O papel transparente... Próximo ao desenho... E tirei o risco... Tá? Ó... Então acho que dá para entender bem... Então... Fiz o desenho... E aqui a mesma coisa... Ó... Fiz o desenho... Tá? Aqui nas menores também... Coloquei o papel transparente... Tirei os desenhos... E passei com o papel carbono... Para as peças que eu deixei já aqui prontas... Só para cortar... Para adiantar a aula... Para ver se a gente consegue cortar todas juntos... Nessa aula... Tudo bem Silvia? Seja bem-vinda... Vamos chegando... Que gostoso ter vocês aqui... Então... Esse processo é bem tranquilo... A gente sempre faz... Tira o desenho... Marca... Que nem aqui eu marquei... Peça 8... Peça 4... Peça 5... Mesma coisa... Eu marquei aqui... Peça 8... Tá clarinho... Mas dá para você ver... E vamos iniciar pela peça 8... Depois... Eu vou tirar uma foto... Eu vou postar a foto... Com um andamento menor... Que eu só coloquei para ver... Eu tinha feito umas bolinhas aqui... Para a gente ver... E por que eu decidi fazer peças grandes... Vocês vão conseguir comparar... Com a imagem que eu vou postar depois... Para vocês verem... Tá? Bem... Passei com o carbono... Ó... Ela vai ficar uma peça grande... Tá vendo? Para diferenciar bem mesmo... A parte da flor... Tá? Para deixar bem delicado... E a gente vai vir... Eu vou passar o... Vou passar em cima do risco... O nosso... Porta fácil... Se você não tiver um porta fácil... É só entrar no nosso site... Nós temos para vender... E com o alicate modelador... Em cima do risco... Que a gente fez... Eu venho... Já tirando... Porque ele vai facilitando o corte... Tá vendo? Ele já vai... A gente já tem feito isso... Em outras aulas... Né? E aí você vai... Só... Tirando o excesso... Para a gente fazer uma peça grandona... E fica tão charmoso... Porque valoriza... E fica tão charmoso... Porque valoriza... Bastante a parte da flor... Que ela é pequenininha... Pequena, né? E aí... Como passaram a semana... Como... Estão... Os projetos de africana... Estão acompanhando... Tem muita gente que já até terminou... Fez com... Tudo com flores... Né? Ai... Que legal poder ensinar... O passo a passo... Né? Esse tempinho que a gente... Está tendo junto... Não tem preço... Não é verdade? Oi, Ângela... Tudo bem? Que gostoso... Oi, Soraya... Milene... Ai, que delícia... Oi, Ciro... Como está? Que gostoso... Vocês mosaicando aqui comigo... Oi, Verônica... Olá... Aqui já é noite... Gosto muito do seu trabalho... Estou em Portugal... Ai, que delícia, Verônica... Seja bem-vinda... Aí já está escuro... Já é noite em Portugal... E você está aqui com a gente... Que legal... Muito obrigada pelo prestígio... Viu? E bora... Depois me manda a sua africana... Se você estiver produzindo... Ó... Está vendo? A gente já está quase... Tirando o excesso... Aqui eu nem passei o corta fácil... Eu vou bem... Devagarzinho... Ó... Tá? Bem em cima mesmo do... Vai devagar... Para não trincar... Não quebrar... Tira todo o excesso... Ó... Eu estou usando o alicate modelador... Tá? Se você ainda não tem... A gente tem no nosso site... Você pode pedir também... Pelo WhatsApp... Ó... Já está quase terminando... Faltando... Faltando só esse pedacinho aqui... Sílvia... Argentina... Oi, Sílvia... Tudo bem? Nossa... Que gostoso... O pessoal... Aprendendo aqui... Com a gente... Que alegria... É um prazer receber... Todo mundo... Viu? Pessoal do Brasil... Quem não é do Brasil... Quem está fora... Eu fico pensando assim... Às vezes tem tantas pessoas... Tantos brasileiros... Fora também... Né... Que estão aqui... Acompanhando a nossa aula... Oi, Fátima... Da Helene... Como está? O Cine... Tudo bem? Sejam bem-vindos... Deve ser muito gostoso... Né... Para quem está fora do Brasil... E sente saudade... Poder... Trabalhar aqui com a gente... Assistir um pouquinho... Né... Matar a saudade... Conversar com o Mosco... Ai... Eu sinto muita alegria... De ter vocês aqui... Viu? Ó... Aqui... Já estamos quase terminando... Ó... Então... Lembre de... Fazer... Trabalhar mesmo... Sem medo... Com peças maiores... E você vai notando... Que está dando um valor... Né... No nosso projeto... Essa africana... Está ficando assim... Bem charmosa... Bem bonita... E diferente... Né... Diferente do que a gente tem visto... Aí na internet... A gente quase não vê trabalhos... Com tantas variações... De... De andamentos... Né... Então aqui dá para você... Brincar realmente... Ó... Então eu cortei... Tá... Número 8... Vamos ver se ela se encaixa... Certinho aqui... Então toda vez que você... Terminar... Coloca ela... E vê o que você precisa mudar... Tá... Então ó... Aqui... Ela ainda está um pouco grande... Eu vou precisar... Mexer... Então vou tirar mais um pouquinho... Tá vendo... Ó... Para ela se encaixar... Aqui... E aqui também... Ó... Eu vou ter que fazer... Tirar uma pontinha... Tá... Então às vezes o desenho... Se ele não ficar legal... Você vai devagarzinho... Colocando... E mexendo na peça... Ah... Obrigada... Clar... Clar... Clará... É... Deve ser Clarice... Né... Eu não compreendi... Deve ser algum nome... De página... Mas muito obrigada... Viu... Obrigada a todos vocês... Nossa... Obrigada quem compra com a gente... Quem tem contribuído... Com as aulas... Gratuitas... Toda ajuda é muito bem-vinda... Eu fico realmente... Com o coração... Muito cheio de alegria... Né... Que gostoso... Hoje já é... Já passou... A semana voou... Né... Já iniciamos aí... Mais uma terça-feira... Graças a Deus... Ó... Vamos ver se agora vai dar certo... Vamos colocar aqui... E ver se ela se encaixa... Eu vou tirar mais um pouquinho... Porque a pontinha dela aqui... Ó... Tá sobrando... Tá vendo? Então eu vou tirar mais... Um pedacinho aqui... Pra ela se encaixar bem... Sempre vai deixando assim... Um papel... Pra você tirar o desenho... Ó... Agora sim... Ela entrou... E ficou... Bem certinha... Bem encaixada... Tirar só mais um pouquinho... Desse excesso... Pra ela ficar bem certinha... Aqui na... Na madeira... Tá? Depois comentem aí... Quem já trabalhou... Oi Alice... Tudo bem? Saudade... Que gostoso... Alguém já trabalhou... Com vários... Vários formatos... De pecinhas... Na... No andamento do seu projeto... Deixa seu comentário aí... Eu tô adorando... Que o pessoal fala de onde é... Isso é muito legal... Ó... Olha como ele ficou certinho aqui... Tá? Encaixou... E fez a curva certinha... Olha que charmosa... Já vou colar... Porque assim a gente já vai... Adiantando essa parte aqui... Depois na próxima aula... Nós já vamos terminar... Nós vamos fazer esse pedaço aqui... E aí... Concluindo... Só vai faltar a aula do rejunte... Depois... Olha... Passou rápido esse projeto... Né? Um piscar de olhos... Já estamos terminando... Vamos fazer essa peça maior... Juntos aqui também... Ó... Essa daqui... Eu fiz a mesma coisa... Passei o papel carbono... Tá? Fiz o desenho aqui... E agora a gente vai cortar... E... Você percebe que você consegue ver bem... A divisão... Né? Ó... Como dá destaque nessa parte mais delicada... Quando as peças são maiores... Né? Fica bem legal... Também valoriza bastante o projeto... Deixa eu... Não vou... Nem vou passar aqui... Porque tem bem pouquinho... Ó... Eu vou bem devagarzinho... Ah... A Maria José chegou... Minha flor... A Maria José chega assim... Olá... Querida mestra... Qual o tamanho desse MDF? Flávia... Pega uma treminha aqui pra mim... Deixa eu ver o tamanho dessa... Por favor... Pra eu passar pro Edivaldo... Peraí que eu já vejo... Pra te passar... Quem precisar do desenho... Nós temos no site... O desenho da Africana... Tá? Tá lá disponível pra vocês imprimirem... Ó... Esse MDF aqui tá com 47,5... Por 13... Tá? 47,5... Por 13... Aí também... Você pode usar vários tamanhos de madeira... Vê o que você encontra aí... Né? Se encontrar desse tamanho aí... Ela fica bonita também... O desenho fica certinho, né? A Yara... Ela fez... 5 africanas... A Yara lá de Brasília... Que ela tá... Enviando pra... Pra filha dela... Nossa... Eu até postei aí... Eu acho que vocês viram, né? Um projeto com várias africanas... Gente... Que lindo que ficou, né? Ó... Então... Estou tirando o excesso... Tá? E trabalhando peça grandona mesmo... Já fez? Projeto com peça grande? Quem já fez? Gostoso de trabalhar, né? Rende... Que é uma beleza... Ó... Vou devagarzinho... Concorta com o nosso alicate modelador... Tiro todo o excesso... Depois eu vou colocar ali perto... E ver o que a gente precisa mexer... Tá? Outra parte... Na aula que vem... Nós vamos trabalhar tudo com bolas... Fazer bolinhas... Vai ficar muito legal... Vocês vão ver... Ó... Aqui eu vou tirar o excesso com... O corta passo... Que tá bem legal pra tirar... Ó... Não preciso nem usar o alicate... Já tirei quase tudo... E agora essa parte aqui... A gente já tá quase terminando... Depois só vão ficar perto do pescoço... Que são partes menores... Perto do pescoço não vai ter jeito... Você vai ter que fazer... Ai, Ara... Ó... Fazendo juntinho com você... Ai, Ara... O teu projeto... Meu Deus... Tô contando aqui... Que você... Tá... Está trabalhando com... Cinco africanas... Que coisa mais linda... Né? Pra mandar pra sua filha... Que... Que legal... Nossa... Eu achei o teu projeto muito bonito... Formando um composê... Parabéns, viu? Ó... Aqui eu vou bem devagarzinho... Tirando o excesso... Que ela tem uma curvinha... E a gente sempre... Tem que ir bem devagar... Onde tem um leve... Uma leve entradinha... Você viu que legal, Iara... Trabalhar... Uma peça maior... Perto dessa... Das flores... Que diferença que dá... Né? Como valoriza... Eu achei bem legal... E aí... O último... Nós vamos trabalhar... Fazendo bolinhas... Tá? Vai ficar bem... Charmoso... Ó... Então já estou quase... Terminando essa peça... E bem devagarzinho... Aqui... Toda vez que eu estou com pressa... Ela quebra... Não pode ter pressa... Né? Eu vou colocar ali... Ver o que a gente precisa mexer... Ah... Vou bem devagar... Gente... Ó... Não adianta ter pressa... Principalmente aqui nessa parte... Que ela é bem fininha... Ó... Pontinha... Né? Vamos quebrar... Então vou... Vou no tempo aqui... Ó... Tá? Olha que peça bonita... Grandona... Oi Damaris... Hoje estou com a minha... Ah... Estou sem o netinho... Tá de folga... Ô... Coisa boa... Tá mosaicando junto comigo... Ai... Que delícia... Gente... Que gostoso... Ó... Como eu vou ver... Deixa eu ver se vai precisar mexer em alguma coisa... Ó... Eu acho que aqui deu... Certinho... Ó... Vou mostrar aqui pra vocês... Ó como ela encaixou... Tá vendo? Só vou ter que tirar um pouquinho... Essa ponta... Que ela tá... Meio pra fora... Tá passando o desenho... Tirar só um pouquinho... Bem devagarzinho... Pra ela não trincar... Né? Ó... Tá? Deu uma leve trincadinha... Deixa eu acertar ela aqui... Pra ela não ficar pra fora... Ó... Ó... Ó que gracinha... Como ela ficou certinha... Dentro... Do desenho... Tá? Então terminei com ela aqui... Bem na reta da... Da cabeça da nossa africana... Olha aqui... Que charmoso... É um rosa bem clarinho... Ó... Ele deu uma diferença boa... No branco... Né? Gostoso assim... Eu misturei aquele pérola... Aqui embaixo... O branco... E agora o rosa bem suave... Fica delicado... Né? Fica charmosa... Ela tá ficando elegante... Ó... Então... Certinho... E aqui dentro... Não tem como... Fazer uma peça grandona... Porque ela... Aqui tem muita curva... Tá vendo? Ó... Se você conseguir... Eu acho... Que até fica legal... Eu dividi ela... Em algumas peças... Deixa eu ver aqui... Qual... Quem é quem... Ó... Aqui é a 6... Eu dividi ela em uma... Duas... Três pecinhas... A 4... E a 5... Ó... Eu acho até que o desenho... Dessa não tá certo... Eu acho que vou ter que tirar... O desenho dela de novo... Vamos fazer a 4... Então eu dividi em 3... Pra não ficar quebrando... E a gente não ficar... Perdendo muito azulejo... Porque aí... Já é uma... Uma pecinha... Bem cheia de... De curvas... E aí... A gente pode ficar quebrando muito azulejo... Deixa eu ver aqui... A parte dela... A... Isso é aqui... Vamos... Encaixar... Aqui... 4... Ó... Então aqui ela tá pegando um pouquinho... Eu tô fazendo ela um pouco menor... Tá... Então ficaram os pedaços maiores... Pra fora... E aqui dentro... Eu fiz algumas divisões... Pra gente poder... Também utilizar os pedaços... Que vão sobrando... Né... Porque a gente perde muito azulejo... Com peça maior... Ó... E aí você vai acertando... Dentro... Do projeto... Do projeto... Tá... Ó... Então aqui eu já coloquei um pedacinho... E a gente vai... Trabalhando... Um pedacinho de cada vez... Vou fazer esse aqui de baixo... Que eu já tenho mais ou menos na mão... Você pode estar colocando ele perto... E tá marcando o que precisa cortar... Tá vendo? Então aqui ele tem essa curva... Ó... Ele já tá até... Mais ou menos no tamanho aqui... Isso é retalho que sobra... Então é legal porque dá pra você utilizar... Onde tem que utilizar... Colocar peças menores... Você já vai usando o seu retalho... Oi Neuza... Tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda... Tá fazendo africana Neuza com a gente? Estão gostando? Que legal, né? O Flávio... Depois pega pra mim as... As nossas... Bijuterias... Pra eu mostrar... Pra... Pro pessoal... Ó... Então aqui não tá encaixando... Tá... Tá sobrando... Tá bem apertado... Ó... Eu vou marcar aonde... Eu vou ter que tirar... Coloca perto... E você vai marcando com o lápis... Aonde você tem que ir acertando ela... Tá? Vamos lá... Você viu como é rápido? Fizemos a parte de fora maior... E agora, ó... Vem com o alicate devagarzinho... Acertando as peças menores... Quase lá, ó... Estamos quase terminando a peça de dentro... Deixa eu ver o que que tá pegando... Ó... Ele tá pegando aqui dentro... Perto do braço... Vou tirar... Obrigada, filha... Vou tirar o excesso... E vamos ver aonde... Ó... Tá vendo aqui perto do braço... Como ele fica pegando... Não deixa encaixar... Eu vou tirar mais um pouquinho... Então você tem que ir devagarzinho... Acertando o corte... Tá? E quem gostar de lixar... Eu não gosto... Vocês já sabem, né? Eu já vou tirando com o próprio alicate... Ó... Encaixou... Ó... Que charmosinho... Então aqui eu já tinha deixado pronta... E vamos fazer a número 5... Eu vou mais ou menos... Acertar ela aqui dentro... Eu vou ver... Como que... Ó... O que que eu vou tirar um pouquinho aqui... Vendo, ó... Eu vou iniciar por isso... Faço a marcação... E já vou encaixando ela, ó... Vamos criando... Ó... Ó... Aqui... A gente tem o contorno do braço... Então eu vou tirar também... Esse excesso que tá aqui do lado... Você vai colocando a peça... E... E medindo... E tirando... A Neuza... Não estou fazendo... Mas assim... Que der... Vou colocar os meus projetos em dia... Ai... Que gostoso... Isso mesmo... Ó... Eu marquei... Aonde... Eu acho... Que tá em excesso... Tá... Então aqui, ó... Eu vou tirar... E encaixar... Você pode tirar já também... O desenho com o papel... Se você quiser... Não tem problema... Ó... Aqui já deu... Já encaixou... Tá vendo? E agora... Eu tenho que ver... Onde tá pegando aqui embaixo... Eu já vou fazer o primeiro corte... Que já vou liberar o pedaço... Que tá sobrando... Opa... Opa... Tá caindo tudo aqui... Caiu um... Um copo aqui... Com algumas coisas... Não foi nada demais... Ó... Então aqui deu... Vou fazer a marcação... De onde eu preciso tirar... E você vai criando... Uma peça pra cada lugar... Né... Pra cada espaço... Ó... Olha aí... Já... Eu achei só que aqui... Ó... Ela tá pegando muito... Então eu vou tirar mais um pouquinho... Eu não quero que elas fiquem muito grudadas... Eu quero que elas tenham espaço... Então eu vou tirar mais um pouquinho... Tem uma pontinha aqui... Pegando... Porque eu quero que elas fiquem com espaço... Entre elas... Ó... Pro rejunte depois... Aparecer... Ó lá... E agora só tem esse pedacinho aqui... Pra gente terminar... Vou... Vamos... Aqui tem sempre esses retalhos... Que vão sobrando... Você... Não joga não... Enquanto você estiver fazendo o seu projeto... Deixa ele aí perto de você... E com certeza... Olha... Olha aqui... Praticamente pronta... Né... Pouquinha coisa pra eu tirar... Ó... Só um pedacinho... E ela já... E eu vou mostrar pra vocês... Quão ficou bonito... Vamos colar... Né... Pra eu poder erguer... Como deu vida... Nas peças menores... Que a gente colocou... Na nossa africana... Ó... Tirar esse pozinho... Ó... Deu certinho... Olha... Encaixou... Eu só vou tirar... Passar um pouquinho... Tá vendo... Ela ficou meio... Desgranhentinha aqui... Oi, Délgica... Tudo bem? Vou só passar aqui... Ó... O próprio... O próprio alicate... Tira esse desgranhentinho... Deixa eu ver... Em Brasília... Não tem os tipos de alicates diferentes... Já fiz o mosaico cortando com turquês... Mas... Prefiro o das menores... Ah... Obrigada... Então... A gente tem o site... Tá... É... www... Helena... Né... Mosaicoemcasa.com.br... E você pode comprar os alicates também... Pelo nosso WhatsApp... Que é o... 17... 991 07... 0908... Sempre sopra... Tira a sujeira... Pra não erguer a tua peça... Tá... Porque às vezes... Um pozinho... Deixa ela um pouquinho mais alta... Tome esse cuidado... Ó... Então... Deixamos peças maiores... Pro lado de fora... E aonde ficou perto do rostinho dela... A gente fez... Umas peças um pouco menores... Tá... Oi, Délgica... Obrigada, Délgica... Olha... Ah... Não sei se vocês viram... Que no Facebook... Agora... Nós temos como você... É... Nos ajudar a manter a aula... Com estrelas... Ó... A Bélgica nos deu... Aqui... Estrelas... Muito obrigada... Viu... Ela foi a primeira contribuinte... Através do projeto... Do Facebook... Com estrelas... Obrigada de coração... Viu... Toda ajuda é muito bem-vinda... Eu falo que... São trocas de amor... Né... A gente... Dedica aqui... Nossa aula... Nosso tempo... E quem pode... Claro... Contribuir... Pra manter esse momento... Com a gente aqui... É muito legal... Fico muito grata... Viu... Bélgica... De coração... Gente... Olha aqui... Ó... Vou erguer... Pra mostrar pra vocês... Como valorizou... Esse... Essa parte maior... Deu destaque... Na parte que ficaram... Os andamentos menores... E diferentes... Né... Repito sim... Helena... Eu também vou deixar... Depois aí... Na nossa... Na nossa live... É 17... 991... 07... 0908... Tá... Mas aqui no meu... Instagram... Na minha página... Tem... Opa... Desculpa gente... Caiu aqui... A gente... Deixa eu... Acertar aqui... Saiu... Só um minutinho... No nossa página... Tem... Viu... Quem precisar... Tem o nosso site... No Instagram... No Face... Peraí... Deixa eu acertar aqui... Tudo bem... Agora sim... Todo mundo me vendo... Ai... Que gostoso... Bélgica... Obrigada... Pelas estrelas... Pela contribuição... No Facebook... Que legal... Que gostoso... É... É muito gostoso... Receber esse carinho... É uma contribuição... Muito... Valiosa... Né... Quem pode... Quem puder... Contribuir... Eu agradeço... Muito... Ó... Quero mostrar aqui... Olha só... Gente... Como... A parte maior... Ficou charmosa... Perto... Das menores... O que vocês acharam... Desse andamento... Gostaram? Ficar bem pertinho aqui... Ó... Pra vocês verem... Olha que charmoso... Como ficou delicado... Né... Então assim... Você vai cortando... Colocando peças... Algumas maiores... Aqui um pouco menor... Né... E... Dando uma valorização enorme... Pra parte de baixo... Olha que bonito... E o tom... Viram? Esse aqui é um rosinha bem suave... Bem delicado... Então na próxima aula... Nós vamos fazer... Aqui... Nós vamos trabalhar... Com ela... Todas... Com bolinhas... Um andamento todo feito de bolinha... Tá... Pra próxima aula... A gente vai usar... O pérola... O mesmo que eu usei aqui... Mas você pode usar o branco... Deixa eu mostrar aqui... Ó... Como ela ficou bonita... Charmosa... Olha em cima... Aqui embaixo... Olha... Ó... Que delicadeza... Né... Olha... Eu amei... Eu achei assim... Que deu um charme... Muito bonito... Em todas... Valorizou todas as partes... Do nosso projeto... Né... Quem já fez... Assim... Misturado... Brincando com formas... Alguém aqui já trabalhou... É... Normalmente a gente vê... Tudo de um jeito só... Né... E dessa vez... Não... A gente brincou com as formas... Eu quero mostrar pra vocês... Que a gente tem... Ó... Feito com muito carinho... Tá lá no nosso site... São as nossas bijus... Olha que charmosa... Então... Quem quiser contribuir... Comprando as nossas bijus... Olha que charmosa... Eu que fiz... Tá... É uma maneira de nos ajudar... É um projeto que a gente quer manter... Né... O mosaico gratuito... Pra todos... E quem puder contribuir... Que tiver... Essa... Essa oportunidade... Olha esse... Que lindo... Esse... Esse mini jardim... Gente... Eu tô apaixonada... Deixa eu tirar ele aqui... Ó... Pra vocês verem... Eles são feitos com pasta bífero... Ele vem com cordãozinho... Ó... Então tem de 45... 49 reais... 90... Tem... Esse aqui é 59,90... É um preço super legal... Quem quiser contribuir... Tem vários modelos... Tá... Então quem quiser contribuir com esse projeto... De mosaico pra todos... Mosaico gratuito... Principalmente nessa fase que a gente tá vivendo... Né... E puder comprar... Eu agradeço... Tá... Eles estão no nosso site... Que é o www.mosaicoemcasa.com.br... Ou você pode pedir pelo ar... Se a gente envia pro Brasil todo... É o 17991070908... O tempo aqui não passou... Ele voou, né... Já estamos com 40 minutos... De aula... Que delícia poder estar com vocês... Quero mostrar mais uma vez... Ó... Então... Espero que vocês... Estejam assim... Curtindo... Esse curso... Né... Eu falei pro meu filho... Isso não é uma live... Isso é um curso... Passo a passo... Que a gente tá fazendo junto... E vamos terminar... Na aula que vem... Essa parte aqui... Tá... Arroz... Arroz... Ai que lindo... Que lindo... Todo mundo... Que gostoso... Olha... Eu vou deixar também a foto... Pra vocês verem... Como o... Eu fiz... Um pedacinho pequeno... Pra cima da flor... Como não deu destaque... Só pra vocês terem ideia... Eu vou deixar aí no Facebook... No Insta... Só pra vocês perceberem... Eu vou tirar a foto... Desse daqui... Vou colocar... Ele já assim... Pronto... E ele com pedaços pequenininhos... Pra vocês verem... Como o pedaço grande valorizou o projeto... Tá... Gente... Amanhã temos live... Bate-papo... Com o Mosaico... Cristina... Sandra... Tem como assistir... As aulas anteriores... Cris... Nós temos... Todas as aulas no YouTube... A... É... Mosaico em Casa... O nosso canal... Tem uma playlist lá... Tá... Aulas africanas... Pra você assistir... Desde a primeira aula... Tá... Não entendi... Ah... No Face... E no Insta... Também tem... Meu filho falou que... As aulas todas estão aí... É só procurar... Aí no nosso Face... E no nosso Insta... Que tem desde a primeira aula... Tá... Pra vocês acompanharem... E fazerem o seu tempo... Devagar... Pra ficar bem bonito... Gente... Obrigada até aqui... Uma boa semana... Espero vocês amanhã... No bate-pato... Com o Mosaico... Vamos falar... É... A página é... Arroba... Rafa Mosaico... Pra vocês curtirem aí... Conhecer a história dela... Às 5h30 da tarde... Somente no Instagram... Pessoal do Face... E do YouTube... Vem pro Instagram... Amanhã nos assistir... Nos dar esse privilégio... Tá bom? Segura meu beijo... Um beijão enorme... Pensou o Mosaico... Pensou o Sandra Neck... Até a nossa... Live de terça-feira... Terminando essa linda... Ficando... Beijo... Fiquem com Deus... Tchau... 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 Obrigado.